Parabéns, menina Parabéns, menina LF Divulgações Repotentes Parabéns, menina Parabéns, menina Parabéns, menina Parabéns, menina Parabéns LF Divulgações Parabéns, menina Parabéns E chega meu, vai, mas chega junto Vem pra cá Essa pisada é boa e não tem hora pra parar E chega meu, vai, toca comigo assim ó LF Divulgações Repotentes Lodinha morena vai descendo até no chão Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum no paredão Descendo, subindo, toca comigo Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum no paredão Podinha, morena, vai descendo até no chão Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum no paredão Descendo, subindo, 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 subindo Estourando o fim Parligo do bar Bora, pare, não faz o filho Bora, vova queiro, meu, tu não é Essa pisada é boa E não tem hora pra parar Sem barra, meu vinho, eu vou Lone Brana Confecções Vai comigo Lone Brana Modas É uma nova dança que o menino tá lançando Entrou na net e a galera tá virando Grande ladinha Chega pra cá, prepara a cor E eu gafia e começa a balançar E é pra copiar, é pra bater nos paredão Matos que tigui, tigui É uma nova sensação O menino vai Chega pra cá, requece pros buchos Vai comigo balançar As que tigui, tigui, tigui As que 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 tigui, tigui É uma nova dança que o menino tá lançando Entrou da noite e a galera tá pirando Vem de ladinho, chega pra cá, prepara a coreografia E começa a balançar, cria pra copiar É pra bater nos paredão, mas que tique tique A 100% sensação, ô minha banda Pegar pra cá, prepara a coreografia Vem comigo assim, ó As que tique 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 Vai né? Agora você lê pra você de pancadão Arrume suas balas que eu vim pra tirar você de vez aqui Arrume suas roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar E deixe o perigo falar E hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume suas balas que eu vim pra tirar você de vez aqui Arrume suas roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher A parra tava boa, que engodece de subindo Quando eu olhei pro lado, vi que o celular tocou É a mulher do Zé, escutei quando ela falou LF de vocações, bombando G E tava aí com a biséria e o forro clandestino A parra tava boa, que engodece de subindo Quando eu olhei pro lado, vi que o celular tocou É a mulher do Zé, escutei quando ela falou E o primeiro que veio assim, bora que o Jack dela se soltou Rodou na paredinha E tava aí com a biséria e o forro clandestino A parra tava boa, que engodece de subindo Quando eu olhei pro lado, vi que o celular tocou É a mulher do Zé, escutei quando ela falou É o primeiro que veio assim, bora que o Jack dela se soltou Pode dizer É a mulher do Zé, escutei quando ela falou A mulher do Zé, escutei quando ela falou É a mulher do Zé, escutei quando ela falou A mulher do Zé, escutei quando ela falou LF Divulgações Bom, é a mulher do Zé, escutei quando ela falou Foi amor LF Divulgações Simplesmente encampada É a mulher do Zé, escutei quando ela falou O meu coração acelerou O meu coração acelerou O cupido acertou Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Fui amor As leis cedês, vou morar milagres Vem Para pedir três aviões Hoje é sexta-feira, dia de torró, salário da bico de rapariga Fuma cigarra ao contrário, vê se a muda é muda mesmo Te gabilhar com mel, manda foto pra espelada com trejo motel Hoje é sexta-feira, dia de torró, salário da bico de rapariga Fuma cigarra ao contrário, vê se a muda é muda mesmo Te gabilhar com mel, manda foto pra espelada com trejo motel Sextou, 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 eu sei E já que é sexta-feira, tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei E já que é sexta-feira, tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei E já que é sexta-feira tu vai acertar outra vez LF Divulgações, TV Portes Hoje é sexta-feira, dia de torrar o salário Dá bico de rapariga pra cigarro ao contrário E já que é sexta-feira tu vai acertar outra vez Sextou, sextou, sextou E já que é sexta-feira tu vai acertar outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei, sei E já que é sexta-feira tu vai acertar outra vez Vai, bem-vindo, bem-vindo Hoje eu vou pra parra só chego de madrugada Mulher não manda em mim, mulher só manda em casa E quando eu chego na parra na maior tentação Mulher não manda em mim, mulher só manda em mim, mulher só manda em mim E quando eu chego na parra na maior tentação O Whisky, Red Bull e cerveja de litão Hoje eu vou pra parra só chego de madrugada Mulher não manda em mim, mulher só manda em casa E quando eu chego na parra na maior tentação O Whisky, Red Bull e cerveja de litão E as meninas, tudo doida vai descendo até Até no chão, até no chão E com a mão no paredão E as meninas, tudo doida vai descendo até Até no chão, até no chão Bada Rosinha, rogamos a cena E a Rosinha, bada menina Tamo junto Show Bada Mila Frutas Aê, do filho Rololô do pai Rolô do pai LF Divulgações Simplesmente em Campará Simbara, meu menino É um bar Quanto mais eu lembro, mas eu quero curar Fico na inserência de você ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar E te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Tô medo pra você que nunca vou te enganar É só uma frase ruim Eu sei que já vai passar E mais eu Sabe que não consigo viver sem você A fim da minha vida eu posso perder Eu preciso adotar pelo seu amor E por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E deraja o achete pra eu te provar E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar E dentro desse bar E dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Oh, diga, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar E dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Oh, por favor, volta pra mim LF Divulgações Bom, vamos ver Eu sei que não consigo viver sem você A fim da minha vida eu posso perder Eu preciso adotar pelo seu amor E por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E deraja o achete pra eu te provar E nega, eu te quero E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me desespero E dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você É seguir você Até o fim do mundo Oh, nega, eu te quero Oh, nega, eu te quero Tchau Tchau Tchau